Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal TAC Brasil e o Guardião dos Dados. O objetivo desse vídeo hoje é trazer algo importantíssimo para toda a sociedade, para todo o povo brasileiro, porque é algo que todo mundo vivencia, isso eu não tenho dúvida, todo mundo vivencia todos os dias. O que é? A gente recebendo ligações de forma exacerbada, exagerada. Para você ter uma ideia, até o meio-dia de hoje eu recebi mais de 10 ligações, todas elas de alguém ligando para oferecer alguma coisa e, pasme, a mesma empresa que eu já avisei e, assim, de verdade, nunca tratei mal uma pessoa que me liga, mas está beirando um absurdo já, está beirando um absurdo. E a pessoa, às vezes, eu atendo e falo, de onde fala? Ah, é do banco tal, é da operadora tal. Falei, gente, eu já falei para vocês mais de 5, 6, 7, 8 vezes. Eu era cliente de vocês, eu não sou mais. Olha, já falei para vocês, não é a pessoa que vocês estão procurando. Por favor, tira o meu nome da lista de vocês. Olha, sabe, e eu tento ser o mais educado possível. Nunca perdi a linha porque são pessoas que estão trabalhando e recebem orientação das empresas para fazer isso. Mas, assim, já está beirando um absurdo já. Você quer ver um exemplo? Pegando o gancho da LGPD, o meu pai faleceu e eu dei o meu contato, meu contato, porque eu cuidei das questões do funeral, etc. Eu dei o meu telefone para a funerária e para o banco, minto, para o banco não, para, claro, que era onde meu pai pagava a TV por assinatura e eu liguei para cancelar. Duas empresas, claro, e a funerária, oh céu! Aí eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar o nome porque, porque, assim, já está, já está, já está um absurdo. Duas empresas. Depois disso, vocês não têm noção de quantas pessoas, de quantas empresas me ligam procurando pelo seu Vicente, que é o meu pai, que já faleceu. eu cancelei a conta dele na Claro e estão ligando para mim para oferecer produto da Claro como seu Vicente. Então, assim, está absurdo. Está absurdo. E aí eu lembrei que tem, que tem uma possibilidade, como está no próprio título do vídeo, como você nunca mais receber ligação dessas pessoas, dessas empresas, melhor dizendo. Então, para a gente ser bem, assim, você vê, assim, eu estou indignado, mas eu tento manter o controle, o equilíbrio, o tal do equilíbrio emocional, a educação, tem que ser polido. Não só aqui, quando uma pessoa me atende, nunca desrespeitei, nunca xinguei, nunca desliguei na cara, sabe? Nunca fiz isso. O meu telefone tem uma função que eu vejo quando é de call center, mostra, mas, assim, e outro, outro detalhe, eles ligam de um número e de capitais dos estados brasileiros diferentes ao mesmo tempo. Acaba de tocar, e a mesma empresa. Isso é possível, tá? Então, como você começa a receber números que você não conhece, às vezes eu atendo, não sei quem é. Pode ser algo importante, pode ser negócio, pode ser cliente, pode ser uma série de coisas. A pessoa acabou de me ligar de determinado banco, está ligando de DDD de outro lugar, sabe? Então, assim, está demais. graças a Deus que hoje tem a LGPD, as empresas que se atentem agora, porque está passivo de multa, entrou em vigor agora dia 1 de agosto de 2021, então, cabe a nós ser o fiscal, né? Obviamente que a NPD tem que pôr fiscais, principalmente nessas empresas que cometem esses exageros, né? Essas discrepâncias. Poxa vida, era menos de meio dia, mais de, estou falando mais de 10, sei lá quantas foi, se foi 15, 16, 17, 18, ou 20, foram muitas ligações, ao ponto de ligar, acabar de tocar, e tocar de novo, em seguida. Mas, enfim, eu vou trazer aqui, então, para você, o que você pode fazer para nunca mais receber ligações dessas empresas. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você, para que a gente possa, para que eu possa, melhor dizendo, compartilhar contigo o que você pode fazer, o que eu já fiz, e agora eu vou compartilhar com você, para que você possa não receber mais ligações dessas empresas. A minha mãe, ela fica, a minha mãe fica muito brava, porque ela fala assim, ela fala, filha, eles deixam para eu me ligar bem na hora que eu estou fazendo comida, e pode prestar atenção, eles fazem isso, da hora, vai dando 11 e meia, meio dia, mas não para mais de tocar o telefone, e liga, e aí, coitada, ela não tem, sabe, ela vai atender achando que é alguma coisa, então ela sai da cozinha, até a sala chegar lá, ou, aí ela fica, você quer ver ela ficar brava? Quando a ligação cai, porque tem um mecanismo, que só dá continuidade no atendimento, quando a pessoa fala alô, quando fala alô, prossegue o atendimento, então, é uma dica também, eu falo pronto, falo o meu nome, e aí, quando não fala, é um robô, né, se você fala alô, dá continuidade na ligação, se eu falar, por exemplo, às vezes eu atendo pelo meu nome, ou eu falo pronto, aí a ligação cai, então, nossa, ela fica, mas fica muito brava, enfim, você sabe do que eu estou falando, existe um exagero, então, agora eu quero te mostrar, como nunca mais receber ligações de call center, seja ele de bancos, operadores de telefonia, aquelas empresas que liga oferecendo crédito pessoal, TV por assinatura, e tudo que você imaginar de ligação, que a gente acaba por receber todos os dias, então, o que que eu quero te mostrar aqui, ah, deixa eu, antes disso, deixa eu voltar aqui no compartilhamento, que eu quero entrar lá no site, aqui, não é aqui, é, cadê, tenha paciência comigo, aqui, onde é que você vai entrar? aqui, não me perturbe.com.br, quando você entrar em não me perturbe, você vai entrar aqui, e vai preencher o seu cadastro aqui com o seu nome, com o seu sobrenome, com o seu CPF, com o seu e-mail, confirmar o e-mail, colocar a senha e confirmar a senha, a senha, lembrando que tem que ser, no mínimo de oito caracteres, você precisa colocar uma letra maiúscula, uma letra minúscula, e aí você pode colocar uma sequência de seis números, um número e caractere especial, que é o jogo da velha, que é o cifrão, enfim, a hora que você fizer o seu cadastro, você vai, é, sem caminhar, vai ser, você cadastrou o e-mail aqui, eles vão, é, vai aparecer uma tela, já vou te mostrar, falando que você precisa confirmar, acessando o teu e-mail, então, primeiro, antes de eu mostrar todos esses passos, eu quero te mostrar, deixa eu voltar aqui, eu quero te mostrar, o que que é o site, não me perturbe, para que você possa, entender, qual que é o site, qual que é a finalidade do site, enfim, pronto, estou aqui, estou no site, estava aqui nessa página, certo? Estava aqui, estava nessa, slide seguinte, o slide, ele, vai, esse slide eu separei para te, para te instruir, para te apresentar, o que é esse site, não me perturbe, descrição do serviço, é importante, que é, isso é bem lembrado, né, você tem alguma, tem as políticas de uso, que você precisa ler e concordar, leia tudo, por favor, não faz, não vai aceitando tudo, sabe, lê, lê, você vai perder aí, 5, 10 minutos, mas faça isso, tudo bem, então, eu vou, eu já li, já li, e pincei aqui, tirei alguns trechos, dessa descrição de serviço, da política de uso, a questão da LGPD, também está lá mencionando, como que eles utilizam seus dados, para quê e por quê, enfim, o website, não me perturbe, ponto com, ponto BR, é um canal de fácil acesso, de uso, e visa centralizar, por meio de uma lista nacional, e única, as solicitações de bloqueio, e as solicitações de desbloqueio, do usuário, do recebimento de ligações, de telemarketing, aleluia, para quem, isso é já um serviço, que já existe, eu lembro que há algum tempo atrás, eu perguntei para a moça, eu falei, moça, pelo amor de Deus, vocês já me ligaram, mais de 200 vezes, pare de me ligar, já pedi, ela falou, então você precisa se cadastrar, lá no site, a única que falou, a única, não me perturbe, um tempão atrás, e agora eu estou fazendo um curso, online, sobre a questão do celular, como você evitar a perda, furto e roubo, o que você pode fazer, para localizar seu telefone, quais são os passos, eu vou te fazer uma pergunta agora, você sabe o que tem que fazer, caso você perca o seu telefone, seja roubado ou furtado, você sabe qual é o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, na sequência, que se você errar um dos passos, você, bal, bal, fez tudo errado, e acabou com a possibilidade, por exemplo, de encontrar seu telefone, ou de recuperar as informações do seu telefone, existe, toda uma, uma sequência de ações, que eu estou transformando isso, num curso, e aí eu fazendo o curso, assim, lembrei, do não me perturbe, falei, poxa, deixa eu fazer um vídeo, porque hoje eu recebi mais, de 10 ligações, até meio dia, enfim, então, o não me perturbe, é uma lista nacional, onde você vai, passar a fazer parte, de um hall, de pessoas, que você lá, externou, a sua vontade, o seu desejo, de não receber mais, ligações, das empresas, que estão cadastradas, nessa, nesse site, não me perturbe, dando continuidade aqui, ao texto, das prestadoras, de telecomunicações, participantes, com o objetivo, de oferecer, serviço de telefonia, TV, por assinatura, internet, etc, das instituições financeiras, participantes, com o objetivo, de oferecer crédito, consignado, aqui, está a relação, das empresas, dos segmentos, que estão, cadastradas, no site, não me perturbe, o slide seguinte, vai, continuar com o texto, dizendo o seguinte, entende-se, por ligações, de telemarketing, as realizadas, diretamente, pelas prestadoras, de serviços, de telecomunicações, participantes, ou seja, as empresas, que não tiver participando aqui, são empresas, que não respeitam, a tua vontade, não respeitam, a tua vontade, porque todas elas, sabem disso, então, as que estão aqui, são empresas, que respeitam, a tua vontade, e não receber mais, e é isso, que eu posso entender, tudo bem, então, só vou continuar aqui, com a leitura, prestadoras, de serviços, de telecomunicações, participantes, pelas instituições, financeiras, participantes, ou por terceiros, autorizados, destinados, a divulgação, de serviços, e produtos, com a intenção, de venda, ao usuário, muita atenção aqui, que tem empresas, de cobrança, que elas, por livre e espontânea vontade, que não respeitam, a tua vontade, diga-se de passagem, não estão cadastradas aqui, tudo bem, desta forma, não serão afetados, por esse cadastro, as demais ligações, destinadas ao relacionamento, entre usuário, e prestadora de serviço, de telecomunicações, e instituições financeiras, as funcionalidades, disponibilizadas, na interface, do website, para o usuário, são, solicitação de bloqueio, solicitação de desbloqueio, e consulta, para acessar, as funcionalidades, do usuário, precisar, criar um login e senha, que é o cadastro, que eu mostrei inicialmente, que possuirá, os seguintes, campos obrigatórios, nome, CPF, e e-mail, vamos, as empresas, que estão, cadastradas, no site, não me perturbe, prestadoras de serviços, de telecomunicações, não vou ler todas, depois você entra no site lá, eu destaquei aqui para vocês, de repente, se você quiser pausar o vídeo, e ler, são elas, Grupo Algar, Telecom, Claro Oi, Sercontel, Sky, Vivitim, agora aqui, a relação a grande, eu não vou ler todas, tudo bem? Mas são as instituições financeiras, são esses, os bancos, que, estão cadastrados, então se você, por exemplo, eu de verdade, se o banco, que eu sou correntista, não está aqui, sou sorry, eu vou sair, e vou para um banco, que está aqui, que respeita, porque assim, gente, vocês sabem o que eu estou falando, vocês sabem o que eu estou falando, é ligação assim, sabe, outro dia, eu fiz essa conta, durante, olha só, lembrei agora, eu fiz essa conta, durante o meu expediente de trabalho, eu fui anotando, esse dia, eu tirei para anotar, todas as ligações, eu recebi, uma ligação, a cada 14 minutos, durante o meu expediente de trabalho, uma ligação, a cada 14 minutos, esse dia, eu fiquei, mas muito bravo, muito bravo, muito bravo, e aí, olha o que aconteceu, um dia que eu fiquei bravo, no outro dia, que eu decidi marcar, quantas ligações, eu estava recebendo, uma ligação, a cada 14 minutos, então, aqui estão os bancos, que respeita a tua vontade, em não ficar recebendo, ligações, para ficar oferecendo, produtos e serviços, de forma exacerbada, eu ofereço, eu ofereço, serviços e produtos, para os meus clientes, mas, poxa, tem um limite, eu tenho esse cuidado, de mandar na hora certa, de obter a autorização deles, pessoas que já compraram da gente, portanto, é cliente, sabe, mandar uma vez por mês, às vezes, eu passo dois, três, quatro meses, sem mandar nada, sabe, quando tem algum assunto legal, esse é um que talvez, eu mande, para os meus clientes, sabe, sempre querendo contribuir, ajudar, sabe, você entregar, você gerar valor, para o teu cliente, gera valor, não fica só ligando, para falar de promoção, para falar de plano, para te migrar, para outra prestadora, de telefonia, ou cubra, sabe, não fica só querendo vender, não, eu tenho essa consciência, assim, eu entrego muito mais valor, para o meu cliente, muito mais conteúdo, sabe, para gerar valor, para ajudar ele no dia a dia, então, muito provavelmente, eu vou mandar esse vídeo, para os meus clientes, porque eles também usam celular, enfim, eu gosto de entregar algo, diferente para o meu cliente, enfim, aqui a relação das empresas, que estão cadastradas, deixa eu tirar aqui o meu, a minha tela, para eu poder ler aqui, já está acabando, tá, é o último, talvez se não for o último, é o penúltimo slide, e o texto segue dizendo, a solicitação de bloqueio, ou a solicitação de desbloqueio, do usuário, através do website, não me perturbe.com.br, gera um cadastro centralizado, o qual é enviado, para as prestadoras, de serviços, de telecomunicações, participantes, ou para as instituições, financeiras participantes, para a posterior efetivação, das solicitações, de bloqueio, ou desbloqueio, por estas, caso o usuário, não consiga concluir, o cadastro, ou tenha qualquer problema, com o bloqueio, ou desbloqueio, de acessos telefônicos, móveis, ou fixos, qualquer que seja o motivo, deverá entrar em contato, através do canal, Fale Conosco, contato disponível, no website, após o prazo, de um ano, ou não me perturbe, que é o site em questão, poderá entrar em contato, com o usuário, para que este, possa confirmar, a sua opção, pela manutenção, do bloqueio, ou realizar a renovação, da solicitação do website, eu tenho certeza, que todo mundo, vai querer, manter-se, imune, a essa chuva, de ligações, poxa, não sei se você já, coloca aqui no comentário, se você já recebeu ligação, 10 horas da noite, 7 horas da manhã, eu já aconteceu isso comigo, 9 e 50 e tantos da noite, eu recebendo ligação, ainda bem que no meu telefone, aparece lá com 10 pan, 7 e 20 da manhã, eu recebendo ligação, cara, está um absurdo, enfim, agora eu lembrei, aqui são as etapas, de confirmação, então, quando você preenche, o seu cadastro aqui, não aconteceu comigo, eu preenchi, não deu nenhum problema, consegui concluir, então, você vai preencher aqui, colocar as suas informações, colocar aqui, apertar, clicar no botão enviar, e aí, você vem para essa, aparece essa mensagem aqui, verificação, enviamos um e-mail, para confirmação do seu cadastro, acesso ao seu e-mail, clique no botão, validar, ou validação, você vai acessar o seu e-mail, aqui, chegou para mim, aqui, está vendo, chegou aqui, eu cliquei, aí abri o e-mail, aqui, validar e-mail, site, não me perturbe, cliquei, validei, uma vez que você clica nesse botão, validar, você vai ser direcionado, novamente, para a página principal do site, e aqui, você vai colocar apenas, o teu e-mail, e senha que você já cadastrou anteriormente, a carinha do cadastro, do site, depois que você cadastrou, é esse aqui, nãoperturbo.com.br, o sistema, participantes, dúvidas, reclamação, legal, aqui, novo bloqueio, você não precisa, porque você já, concluiu com sucesso, o bloqueio, o prazo para efetivação do bloqueio, é de até 30 dias, isso é importante dizer, porque eu comentei com a minha esposa, ela falou assim, olha só como que é, você falou que cadastrou, já estão te ligando, já aí, que ela viu o meu telefone, ela viu a tela, a gente estava saindo para almoçar, eu falei, não, mas não é instantâneo, não é automático, tem 30 dias, para poder concluir, com sucesso, todo o processo de cadastro, e o não recebimento de ligações. O não me perturbe, não possui aplicativos, para smartphones, não envia e-mails, ou com arquivos executáveis, ou solicitação de dados pessoais, ou contas, ou dados bancários, então, isso é muito importante, não tem aplicativo, você não precisa executar, nenhum tipo de arquivo, e ele não te pede, nenhum dado bancário, muita atenção, porque, pode haver espertinhos, querendo aplicar golpe, e querer pegar suas informações, para aplicar golpes. Para encerrar, como eu disse no início, eu estou fazendo um curso, onde eu ensino como, usuários, tanto empresas, quanto usuários, a como evitar a perda, furto e roubo, dos seus dispositivos, se você perder, o que você pode fazer? Você pode localizar, o seu telefone, você pode bloquear, o seu telefone, as informações, você pode colocar a senha, no seu chip, para não acessar, ou acessarem, os seus contatos, então, você pode colocar a senha, no seu chip, o que mais que você pode fazer? Você pode colocar, baixar um aplicativo, vou dar um exemplo, uma vez eu perdi, eu esqueci o meu telefone na padaria, novinho, 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 com dias de uso, fui tomar café na padaria, esqueci no balcão, então, tem um aplicativo, que eu vou ensinar, você está lá no seu telefone, que se alguém, tocar nele, ele dispara na hora, uma sirene, é ensurdecedora, então, imagina que se eu tivesse, nesse caso da padaria, se eu tivesse, esse aplicativo, a pessoa ia ficar, tão sem graça, que ela ia, imagina que se eu estou lá, eu olho, imagina, eu estou no caixa, apagando, no meu telefone, porque a pessoa, quando ela vê ele dançou, ela quer pegar, o mais rápido possível, ela pegou, apitou, eu olho e falo, o colega, ia me devolver, valeu, obrigado, a pessoa sem graça, ia devolver, ou se eu já estivesse, indo embora da padaria, começou a apitar, a pessoa ia ficar, tão sem graça, porque ela não vai conseguir, fazer parar de apitar, não vai conseguir, ela sem graça, ela vai levar no balcão, e falar, esqueceram aqui, porque eu voltei na padaria, voltei assim, sabe, coisa de minutos, voltei, cadê o telefone? já era, falei no balcão, tanto da onde eu comi, quanto no caixa, olha, deixaram algum telefone aqui, que nada, encontrei 10 telefones, então eu vou ensinar isso, vou ensinar várias situações, onde você pode, primeiro evitar, tem várias delas, delas, várias, inclusive, eu não sei se você, tem um vídeo que eu vou deixar aqui também, na descrição, se você estiver assistindo pelo YouTube, onde eu publico um vídeo, de uma onda de bandidos, roubando o seu telefone, no painel do carro, por que eles estão fazendo isso? Porque todo mundo hoje, deixa o telefone lá, para usar no modo GPS, então eles vêm, estouram o vidro, pegam o seu telefone desbloqueado, por conta de uma encomenda de um hacker, então você já tem prejuízo, do vidro do carro, da perda do telefone, aí esse bandido, ele vende para o hacker esse telefone, o cara vai entrar nas suas contas, você diz, ah, mas eu não dou a minha conta, eu não tenho dinheiro, mas tem um limite lá, pré-aprovado, que você pode pegar de empréstimo, ele literalmente limpa, a sua conta bancária, mas faz um arraso total, as suas fotos, dos seus melhores momentos, dos momentos mais inesquecíveis, que você teve com seus filhos, da viagem que você fez, fotos íntimas, tudo está lá, e tudo isso é vendido, tanto as suas informações pessoais, é vendidas na Dark Web, na Deep Web, quanto essa nova onda de golpes, o golpe do Pix, transfere tudo para uma conta, de forma instantânea, o Pix é isso, uma transferência instantânea, e aí você perdeu o telefone, perdeu o prejuízo de carro, telefone, informações pessoais, de momentos inesquecíveis, e também ainda vai ter prejuízo financeiro, no caso desse vereador, do vídeo que você vai ver aqui, que vai estar na inscrição, ele teve um prejuízo de 67 mil reais, e o banco sabe o que o banco vai falar, sou sorry, não vou pagar, porque não foi falha do aplicativo, não foi falha do aplicativo, então, muita atenção, então eu vou rechinar tudo isso, eu vou lançar um produto, que vai ajudar você, a evitar perda, do seu celular, dentro do carro, é isso mesmo, eu desenvolvi um produto, que o bandido, ele vai quebrar a cara, a hora que ele for tentar roubar o seu telefone no carro, eu vou ajudar você, a evitar tomar um prejuízo sem precedente, então, se você quer, participar desse curso, se você quiser comprar esse produto, a gente está em fase de desenvolvimento, está em vias de, tudo bem, então você vai mandar um e-mail, para contato, TAC Brasil, deixa eu aproveitar aqui, já colocar aqui, contato, TAC Brasil, ponto, não, vamos ver aqui, contato, TAC Brasil, ponto com, ponto BR, e você vai falar com a, Tainá, enfim, eu vou ter que sair da apresentação, eu ia escrever aqui, para você, para você ver, como é que escreve, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou entrar no site, muito mais fácil, você vai vir nesse site aqui, TAC Brasil, ponto com, ponto BR, tem um telefone da empresa, você vai mandar um e-mail, falando assim, olha, eu me interesso pelo curso, e olha pessoal, o curso é baratinho, é baratinho, eu não sei ainda quanto eu vou colocar lá, qual vai ser o valor, mas vai ser muito baratinho, porque aqui a ideia é ajudar, eu já tentei dar de graça, alguns cursos, e assim, a pessoa não dá valor, então é por isso que eu vou cobrar sim, porque quando você cobra, você assume um compromisso, com você mesmo, então eu vou cobrar um valor simbólico, para que você aprenda a evitar perda, furto e roubo dos seus dispositivos móveis, no caso aqui em específico, o celular, tudo bem? Então, Denner, eu quero fazer o curso, você vai ligar aqui para 42104880, e ou, mandar um e-mail para contato, arroba ataque Brasil, no assunto você vai colocar, eu quero fazer, e outra, detalhe, me deu um insight aqui agora, você que mandar um e-mail, antes da conclusão do curso, eu estou fazendo, estou elaborando o curso ainda, então, por exemplo, o curso da previsão é para estar pronto em novembro, se você mandar um e-mail, eu quero o curso, eu vou te mandar um voucher, já vai ser barato, e eu vou te mandar um voucher, um voucher de 50%, até o lançamento do curso, depois, preço normal, se você quiser o produto, eu quero, eu quero sistema de furto para celular, para carro, e para moto, nós teremos os dois, então, para quem faz bastante entrega, para quem usa o celular para trabalhar, a gente sabe que assim, o trânsito brasileiro, hoje, está um verdadeiro caos, quero produto, eu quero, eu quero produto, coloca alguma coisa assim, produto para roubo de celular, pronto, eu quero, também, até lançar o produto, a previsão do produto, ele vai ser antes, a previsão de lançamento do produto, vai ser, talvez, agora, comecinho de setembro, durante o mês de setembro, tudo bem, até lá, 50% no curso, e no produto, eu tenho certeza, que esse vereador, se eu tivesse falado para ele assim, antes, ele pudesse voltar no tempo, senhor vereador, o produto que eu tenho, para te vender, aqui, que vai te ajudar, a evitar que o bandido, pegue seu telefone, custa mil reais, cinco mil reais, ele fala, me dá agora, porque não foi só o prejuízo, de sessenta e sete mil reais, que ele teve, não foi só isso, tudo que estava no telefone dele, ele perdeu, tudo, a paz, ele perdeu, agora, ele anda assustado, no meio da rua, prejuízo do carro, prejuízo de tudo, o iPhone X, cinco ou seis mil reais, iPhone X, ele perdeu, olha o tamanho do prejuízo, então assim, eu vou encerrar esse vídeo agora, até o lançamento do curso, previsão para novembro, manda lá um assunto, que eu vou te mandar, eu vou te devolver com, com o voucher, de 50%, e o produto também, 50% no produto, até o lançamento, depois preço normal, tudo bem? Qualquer dúvida, está aqui os nossos contatos, visite o nosso site, e tire dúvidas com os nossos consultores, tudo bem? Até a próxima, tchau! 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 Tchau!